Olá! Neste vídeo, vamos ver os advérbios de frequência, adverbs of frequency. Como o próprio nome já diz, os advérbios de frequência indicam com que frequência realizamos alguma ação. Alguns deles são always, sempre, usually, geralmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, rarely, ou seldom, raramente, hardly ever, dificilmente, quase nunca, e never, nunca. Os advérbios de frequência são normalmente usados antes do verbo principal. For example, I always do my homework. Eu sempre faço meu dever de casa. Always, meu advérbio de frequência, sempre, veio antes do verbo principal, do, que é fazer. She never dances. Ela nunca dança. Never, advérbio de frequência. De frequência, nunca, veio antes do verbo dançar, dances. They often go to the mall. Eles frequentemente vão ao shopping. Often, advérbio de frequência, que significa frequentemente, veio antes do verbo principal, go, ir. Então, mais uma vez, normalmente, os advérbios de frequência, vem antes do verbo principal, mas, se usarmos o verbo to be, eles vão vir depois dele. For example, I am always late. Eu estou sempre atrasado. Always, o advérbio de frequência, veio depois do verbo to be, am. She is never nervous. Ela nunca está nervosa. Never, advérbio de frequência, veio depois do verbo to be, is. They are often at the mall. Eles estão frequentemente no shopping. Often, o advérbio de frequência, veio depois do verbo to be, are. O advérbio de frequência, sometimes, que significa, às vezes, além das posições anteriores, também pode vir no início de uma frase ou antes do sujeito. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. Quando sometimes vem no início da frase. Sometimes, when I feel sad, I watch a funny movie. Às vezes, quando me sinto triste, eu assisto a um filme engraçado. Sometimes, veio no início da frase. Ele também pode vir antes do sujeito seguido pelo verbo. For example, Sometimes, Susan visits her family. Às vezes, Susan visita a família dela. Sometimes, veio antes do sujeito Susan. Caso o advérbio de frequência venha em uma interrogativa, a regra continua valendo. Ele normalmente vem antes do verbo principal. Vejam esses exemplos. Do they take a taxi? Temos aqui uma pergunta no Simple Present usando o auxiliar do. Eles pegam um taxi? Caso eu acrescente o advérbio de frequência nessa pergunta, ele virá antes do verbo principal take, pegar. Do they usually take a taxi? Eles geralmente pegam um taxi. Vamos ver agora alguns exemplos com a interrogativa do verbo to be. Are you tired? Você está cansado? Em uma afirmativa, diríamos, you are tired. Mas na interrogativa, invertemos essa ordem. You are vira are you. Caso entre um advérbio de frequência nessa frase, ele vem depois dessa construção. Are you often tired? Você está frequentemente cansado? Another example. Um outro exemplo. Why is he there? Por que ele está lá? O verbo to be na interrogativa, is he? Caso eu coloque um advérbio de frequência, ele vai vir depois dessa construção. Why is he always there? Por que ele sempre está lá? Deem uma pausa nesta página para escolherem a opção correta. Embaixo de cada frase em inglês, vocês têm a sua tradução em português. Let's check it out. Vamos conferir. Number one. A opção correta é They rarely travel by bus. Eles raramente viajam de ônibus. Adverbo de frequência, antes do verbo principal. Rarely, raramente, travel, viajar. I never run in the evening. Eu nunca corro à noite. Adverbo de frequência, never, antes do verbo principal, run, quer correr. Three. A opção correta é She is usually stressed. Nesta frase, usamos o verbo to be. Então, o advérbio de frequência vem depois dele. Primeiro, o verbo to be, is, está, e depois o advérbio de frequência, usually, geralmente. Mais uma pausa. Number four. A opção correta. Bill is often busy. Novamente, usamos o verbo to be, is. Então, o advérbio de frequência often vem depois dele. Five. Do you always come here? Você sempre vem aqui? Mesmo que seja uma pergunta, o advérbio de frequência vem normalmente antes do verbo principal. Always, sempre, e depois o verbo come. Number six. We are always in a hurry. Nós estamos sempre com pressa. Aqui, usamos o verbo to be, are, e depois dele o advérbio de frequência, always, sempre. Novamente, dê uma pausa. Let's check it out. Vamos conferir. Numa interrogativa do verbo to be, nós não dizemos she is, mas is she, e o advérbio de frequência vem depois dessa construção. Why is she often with you? Porque ela está frequentemente com você. No item oito, as duas opções estão corretas. Podemos dizer, they sometimes eat fruit, ou sometimes they eat fruit. Eles, às vezes, comem fruta. Já que sometimes pode vir antes do verbo principal ou no início da frase. Number nine. I hardly ever talk to him. Primeiro, colocamos o advérbio de frequência hardly ever, quase nunca, e depois o verbo principal, talk, conversar, falar. Primeiro, colocamos o advérbio de frequência.